E depois de dois anos sem acontecer, a Festa do Divino está de volta à Grande Florianópolis. Ela acontece em várias cidades, mas uma das mais tradicionais é aqui de São José. Os preparativos estão em ritmo acelerado. Um café imperial marcou o final da etapa de planejamentos da edição de número 170. A festa será entre os dias 28 e 30 de maio. A Festa do Divino tem seus preparativos logo após a Páscoa, efetivamente os preparativos. Porque a bandeira começa a passar nas casas, começa a parte espiritual de preparação da comunidade para a Festa do Divino. Agora então, durante essas semanas que se antecedem à festa, nós estamos na montagem da festa, na preparação. E hoje, efetivamente, com o café imperial, nós lançamos a festa. E com a edição suspensa durante dois anos, o casal festeiro de 2020 teve que aguentar a ansiedade. E também as brincadeiras sobre o maior mandato já visto, com três anos de realeza. Cada ano a gente tinha certeza que a festa ia acontecer, mas no decorrer dos dias a gente viu que não tinha condições. Mas é muito gratificante. Fazer uma festa do Divino não tem explicação. Seguindo a tradição, desde 1851, a festa é realizada na Igreja Matriz Paróquia de São José, localizada no Centro Histórico. Sempre aberta ao público em geral. No dia 27 tem a chegada das bandeiras de todas as comunidades, dia 28, 29 e 30 os festejos. Com uma gastronomia extremamente variada. Nós temos churrasco, galinha recheada, temos tainha, temos pinhão, quentão, amendoim, carne de sol. Ou seja, de toda a gastronomia açoriana e da nossa região a ser servida para todos aqueles que nos visitam no Centro Histórico de São José. Amém. Amém.